Antibióticos Antibióticos são fármacos capazes de salvar nossas vidas, pois podem matar diversos tipos de bactérias causadoras de doenças. Mas eles funcionam como uma bomba atômica e não como um míssil teleguiado, o que significa que eles matam também bactérias benéficas para nossa saúde. Nosso intestino é colonizado por diversas bactérias boas, que inclusive nos protegem de bactérias causadoras de doenças. Microbiota é o nome que se dá para o conjunto de bactérias que cada pessoa possui no seu intestino, e cada um tem uma microbiota diferente. Mas o problema é que após o tratamento com antibióticos, as bactérias boas morrem, e ficamos vulneráveis às bactérias ruins. Uma das piores bactérias é a Clostridium difficile, que pode causar febre, cólicas terríveis e sangue nas fezes. No Brasil, são registrados cerca de 150 mil casos de contaminação por ano. E o pior, as linhagens dessa bactéria têm ficado resistentes aos diferentes tipos de antibióticos, tornando o tratamento cada vez mais difícil. Mas como eu disse, as pessoas saudáveis possuem uma microbiota que as protege de bactérias, como a C. difficile. Então os cientistas se perguntaram se a transferência de algumas bactérias boas do intestino de pessoas saudáveis não poderia tratar os pacientes infectados pela C. difficile. Mas aí vem um problema. Nossa microbiota é composta por inúmeros tipos de bactérias diferentes. Então descobrir qual é aquela capaz de derrotar a C. difficile demoraria uma eternidade. Então, por que não transferir fezes de pessoas saudáveis para o intestino de pacientes? Cientistas holandeses foram pioneiros. Coletaram fezes de pessoas saudáveis e fizeram uma diluição do material. Depois, eles fizeram uma colonoscopia nos pacientes. E milagrosamente, ou melhor, cientificamente, mais de 80% dos pacientes foram curados da infecção por C. difficile. Vários outros estudos confirmaram essa descoberta. E o transplante de fezes já é um tratamento realizado para infecções por C. difficile em vários países. Curiosamente, registros históricos mostram que isso já foi pensado antes. Na China antiga, se você tinha uma diarreia, você chamava os amigos e pedia para ele defecar numa panela. Aí você fazia uma sopa e tomava, porque acreditava-se que isso poderia curá-lo. Durante a segunda guerra mundial, os soldados lutando no norte da África comiam as fezes de camelo para tratar a desenteria. Mas, felizmente, para a gente, a ciência está aí para tornar a vida melhor. Algumas empresas já estão desenvolvendo cápsulas totalmente revestidas contendo as fezes de doadores saudáveis. Mas não se preocupe, você não vai sentir gosto de nada. Mas isso não é uma solução final. Como cada um tem uma microbiota diferente, é importante saber qual é, de fato, a bactéria boa presente nas fezes que combate a C. difficile. Assim, ao invés de fazer a pessoa engolir cápsula de fezes, era só tomar cápsulas contendo essa bactéria boa. Probióticos são exatamente isso. Bactérias boas que a gente ingere para fins específicos. E, claro, existem vários tipos de probióticos diferentes. E o desafio é descobrir qual serve para o quê. Além disso, a gente não sabe se tomando os probióticos pela via oral será sempre uma alternativa eficaz, pois alguns tipos de bactérias não vão sobreviver ao passar pelo estômago, onde elas encontram enzimas digestivas e um pH bastante ácido. Mas os pesquisadores Maria de Oliveira e Evandro de Souza, junto com vários outros da Universidade Federal da Paraíba, fizeram um estudo bastante interessante. Eles montaram um sistema em laboratório que imita as condições do nosso sistema digestório. Aí, eles colocaram milhões de probióticos de três tipos diferentes no sistema. E viram que, independentemente do tipo, vários probióticos morriam ao passar pelo sistema. Mas quando era adicionado queijo coalho, os probióticos ficaram mais resistentes ao sistema que simula aparelho digestório, e um número maior deles sobrevivia. Provavelmente, isso ocorria porque o queijo coalho era capaz de modular o pH do sistema digestório. Os cientistas não sabem quais são os probióticos específicos que tratam a infecção por C. difficile, mas quando eles descobrirem, é possível que, ao invés de comer fezes de camelos como os soldados na Segunda Guerra Mundial, a gente vai saborear um delicioso queijo coalho enriquecido com probiótico. Para conhecer outras histórias científicas fantásticas assim, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. E se você tiver alguma sugestão de tema, fale para a gente nos comentários.